Vamos formar o primeiro confronto, o Fragoso começa a formar o próximo. Podemos abrir então? Vai lá então, vamos lá. Então vamos lá, o primeiro confronto sorteado, o primeiro time sorteado é o CRB. Beleza. Ok. Cadê a câmera fechadinha bonitinha? Não tá aí, beleza, a gente já dá pra ver legal. CRB. E o CRB enfrenta... Bayern de Munique. Juventude. Juventude. O Mauro é impressionante, né? Beleza. CRB e Juventude. CRB e Juventude. O campeão da Copa do Brasil de 99. Peguei a bolinha aqui, peguei uma bolinha, alguém vai pegar outra. Mauro, eu? Eu acho que sim. Já pode abrir outra? Nesse confronto CRB e Juventude, acho que os dois topavam, né? Os dois topavam. Ah, agora tem o Brasil. E o Juventude vai viver um mundo diferente agora sem o Jorge do Jair Ventura. É, eu acho que os dois, falariam, fechou. CRB e Juventude. Pode abrir aqui. Campeão da Copa do Brasil de 99. Valeu, Fragoso. No último público centenário do Maracanã. Isso aí. Deixa eu ver se o nosso... Próximo confronto. Atenção. O Mauro vai mostrar a primeira. O primeiro campeão da Copa do Brasil. Grêmio. Um dos maiores campeões da Copa do Brasil. Beleza. Duelo de tricolores. Olha lá. Bom jogo. Acabaram de se pintar, né? Repetido o jogo de ontem. Aí temos um favorito, acho que bem definido, né? Grêmio e São Paulo. É, o São Paulo. Que, aliás, é o atual campeão da Copa do Brasil. O segundo tempo não mostra isso. Agora eu e o Fragoso vamos sortear aqui. Já peguei. Vai lá, vai lá, vai embora. Vai lá, Fragosão. Próximo. Tem que tomar cuidado aí, porque deixar as coisas na mão do Mauro de organização... É um perigo. Daqui a pouco vai sair dentro aí um Borussia Dortmund. É, vamos lá. Bairro e Munique. Daqui a pouco pega fogo o estúdio. Vamos lá, hein? Vamos lá. Você primeiro, Jorge. Flamengo. Flamengo. Quem quer pegar o Flamengo? Rapaz, se der isso aqui... Olha só. Flamengo e Botafogo. E aí, quem seria favorito desse jogo? De verdade mesmo. Hoje? Pô, de verdade. Flamengo. Porque se bater a adição dos caras que voltaram da Copa América... Flamengo, Flamengo, Flamengo favorito. Flamengo favorito, mas assim, 55 a 45. Flamengo favorito, tem jogo. Tem jogo. Flamengo e Botafogo hoje. Cara, eu não sei não. Acho que Botafogo é favorito desse jogo. Flamengo e Botafogo, amigo. Olha isso. Agora o próximo jogo. Vamos lá. Flamengo e Botafogo. Bora eu e Mauro. Vamos lá. Meu Deus do céu. Eu estou... A princípio aqui do Mauro tirar alguma coisa... Tem uma bolinha gelada aqui. Não, mentira. Vai você primeiro, Jorge. Vamos lá. Goiás Esporte Clube. Bahia! Primeiro campeão da Taça Brasil. Vai perguntar não? Tem um favorito? Não, esse aí está bem claro. Bahia é tranquilo, né? Taça reto. Bem, bem, bem claro. Agora Mauro e Fragoso aí. Mas depois a gente faz a brinca dela e só qual seria o confronto mais equilibrado. A gente faz alguma dinâmica. Pode fazer. Então, olha só. Até agora está ótimo. Esse lado da chave para Flamengo e São Paulo, que em tese a gente colocou como favorito, também tem o Botafogo. Fica interessante se for assim, né? Fica acessível para eles, né? E cara, olha o que sobrou. Corinthians Palmeiras, Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense, Atlético Paranaense. Para não pegar de cabeça para baixo. E aí? Vamos lá. Vai lá, Mauro Beto. Eu vou primeiro, vai. Vai primeiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Olha só. Balmeiras, né? Duelo de Atléticos. Opa. Atlético. Atlético com H, Atlético sem H. Perfeito. É o duelo. Galo favorito pelas peças. Mas os dois times não tem jogador melhor. O Galo não tem um fio muito, não. Não tem um fio muito, não. Falta um molho. Vamos lá. Eu e Fragoso agora. Tá um momento estranho. Já peguei a bolinha. Vamos lá. O Alexandre tem que pegar a bolinha? Sexto confronto. Essa senhora. Sexto confronto do Alexandre é um bolaço. Vambora. Para com isso. Eu fiquei realmente... Fluminense. Cara, duelo de Z4. De campeonato brasileiro. Hoje eu fiz uma brincadeira aqui, mas ele saiu isso confronto. Acho que vai. A melhor vitória do Corinthians no ano, a melhor atuação, foi contra o Fluminense. Contra o Fluminense. 3 a 0 e Itaquera. Vai lá, Mauro Betos. Vou pegar um aqui. Agora eu não consigo nem abrir o negócio. Cara, o Mauro é um... Como é que eu consigo sobreviver ainda? Vamos lá. Saiu uma bolinha, eu já pego. Vamos lá. Vamos lá. Até agora tá bom, viu? Vamos lá. Próximo. Vai você, Jair. Vamos lá. Atlético Goianiense. Vasco. Pô, jogo de ontem. Jogo de ontem também. Saíram dois jogos de ontem, né? E aí para... Nossa, mesmo. E a última... A finalizura do processo. Vamos ver se tem aí Palmeiras e Red Bull Bragantino, né? Finalizou. Confirmar, né? Confirma aí, né? Só para entender. Vamos fazer um sorteio diferente. Fragoso, sorteio as duas. Inclusive porque não tem erro. Abre as duas. É só para saber se está tudo certo. Ah, vocês roubaram. Vocês querem ficar, não sei o quê. E Corinthians. Não, eu nem brinco. Palmeiras. E a última. Vamos lá. Se eu já ir colocando as outras de volta aqui, senão a gente vai perder. Olha, olha, o pessoal já fez a produção, já tem esquerda. Red Bull Bragantino. Beleza. Bom, aqui é só uma dinâmica aqui. Só para... Do Abel no Palmeiras, pela Copa do Brasil 2020. E é o aniversário que vem... Vou guardar as bolinhas do Mauro, que o Mauro não vai conseguir. Guarde as minhas bolinhas. Pode guardar suas bolas. Pode guardar as minhas bolinhas. Ah, gente. Sei lá ele, por favor. E se o Abel quiser guardar o meu... Guarda você, Mauro, que se eu chegar ali eu vou derrubar o meu... Desde 2000 as minhas bolinhas não funcionam. Só para a gente fechar aqui, a gente fez uma brincadeirinha aqui para a Dinamo, para divertir vocês aqui, para fazer esse momento de imaginação. É claro, é claro. Qual que é o confronto mais equilibrado seria desses aí? Flamengo e Botafogo. Muita coisa, né? Bastante coisa. E o duelo dos atléticos também, mas... Também, mas um nível abaixo, né? É porque eles vão bem bem no ano, né? Como o Jorge disse, pelas peças o Galo é favorito nesse confronto, mas equilibrado todos os momentos. Assim, é muito cedo ainda o recorde. É um monte de tal... Sei lá. O Fluminense e o Corinthians também é um jogo muito estranho, né? Até porque, inclusive, claro, um deles vai passar, obviamente, mas é assim, tanto o Fluminense quanto ainda o Corinthians tem que estar mais... Não é que abrir mão de Copa do Brasil, mas tem, sobretudo, o Fluminense... Outros focos, né? Outros focos mesmo, que é a manutenção do Série A. Ainda nesse momento, e não é que eu coloco o Corinthians... Ah, você tá zicando... Não, é um fato. Tem que estar esperto ainda. E o Fluminense mais ainda, né? Pra fecharmos, então. Se é bem, Juventude, vamos apontar aqui quem passa. Juventude. Juventude. Grêmio e São Paulo. São Paulo. Flamengo e Botafogo. Flamengo. Botafogo. Nos pênaltis, Flamengo. É o dia de Botafogo também. Não deu unanimidade. Goiás e Bahia. Bahia. Atlético-Planense e Mineiro. Galo, pelas peças, né? Fluminense e Corinthians. 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 É Corinthians. Vasco e Goianiense. Vasco. Vasco. Palmeiras e Brontinho. Palmeiras. Palmeiras.